No final da semana passada, a prefeita eleita Eliane Nunes esteve visitando o distrito de Cripurizão. Lá ela foi recebida com festa por um grande número de moradores da comunidade. A recepção foi calorosa e teve até carreata para saudar a presença da prefeita pelo distrito. Logo em seguida, ela foi recebida por empresários da comunidade, que aguardam com expectativa o início do novo governo. Eles esperam que o distrito de Cripurizão passe a receber uma maior atenção da administração municipal e que problemas básicos como saúde e educação sejam resolvidos. Nós não vamos cobrar de você, prefeito do Oeste, coisas absurdas que são impossíveis de se resolver. Mas são necessidades básicas, principalmente tratando-se da educação, que é uma área que a senhora conhece tão bem. Durante esta visita, a prefeita eleita Eliane Nunes esteve acompanhada do vereador Wesley Tomás. Ele foi eleito com os votos do Cripurizão e das demais comunidades garimpeiras que ficam localizadas nas proximidades do distrito. O vereador, em seu discurso, fez questão de fazer esse reconhecimento. Esse diploma aqui, que confere a este jovem o cargo de vereador do município de Itaituba, ele não é meu. Eu queria muito poder fazer umas duzentas xerox e dar para cada um de vocês, porque isso aqui é uma conquista nossa. Não tenham dúvida que o nosso mandato será um mandato participativo. Já a prefeita Eliane Nunes reafirmou que compromissos assumidos durante a sua campanha serão honrados e que os moradores de Cripurizão não serão esquecidos. E essa região, quero dizer para vocês, do carinho que eu tenho por ela, quero dizer, João, que eu já estive em Belém, já estive conversando com Sidney Rosa, já estive conversando com o Colares, sobre a situação da mineração no nosso município. Eu entendo, assim como você entende também, que a nossa economia principal, que sustenta há muitos anos e que vai sustentar por muito mais anos, é o ouro. É daqui, dessa região garimpeira, que a gente sobrevive e consegue andar em todos os lugares desse município. E quero te dizer que até o dia 20, o Colares vai estar em Itaituba com toda a sua equipe, justamente para verificar a situação dos garimpos, das mineradoras, que encaminharam o documento, se está faltando, porque está faltando para orientar. E esse checklist que você falou, nós vamos conhecer, todas as empresas que ele vai mandar antecipado, qual o documento que está faltando para a gente encaminhar vocês isso. E quando eles chegarem lá, vocês já estarem com esse documento, tudo ok, para que eles possam estar dando, então, o aval. Porque eu tenho convicção que ninguém aqui gosta de trabalhar na ilegalidade, não. Mas a necessidade, muitas vezes, fala muito alto. E a gente sabe da dificuldade que é trabalhar no garimpe.